A nova coleção de toques finos retornados com pedras e pedras realmente despertados. Você vai adquirir agora as numerações 26 ao 44. Tá caindo temporal em fortaleza, mas estamos aqui, mirando a nova coleção. A gente vir agora e vir pra qualquer cidade do país, sei lá, atacar ou ver os poderes. Fica aqui no aguardo, seu vídeo.